Vamos supor que você estava tocando uma cifra e apareceu o acorde de Bm, o acorde Bm, e você não sabe ou ainda tem dificuldade de fazer acordes com pestana. Então esse acorde aqui tem um jeito, ou alguns jeitos mais fáceis de ser tocado. E o jeito que eu quase sempre recomendo é esse aqui. Os dois dedos na casa 2 e o dedo 3, normalmente no começo é mais difícil de deixar ele mais para cá, mas assim que possível eu deixo ele no meio da casa ou mais para o lado. E esse acorde aqui é um Bm também, o nome completo dele, o nome técnico dele é Bm com sétima e décima primeira. Na prática esse é um acorde que tem um som sofisticado, tem alguns adicionais, esse 7 e esse 11. Nem sempre você vai querer esse som mais sofisticado, então o jeito de tirar o 11, que é essa corda aguda aqui solta, é fazer o acorde assim, é a segunda alternativa, o segundo jeito que eu ensino a fazer o Bm sem pestana. Um terceiro jeito de fazer o Bm, um jeito que até é bem fácil, é aqui usando as três cordas mais agudas, na casa 2, 3 e 4. E você, na mão direita, você pode tocar, idealmente, ou nas três cordas ou nas quatro cordas mais agudas. Então esse acorde aqui, o diferencial dele, o que você tem que prestar atenção é justamente que o ideal é tocar nas cordas mais agudas, se tocar em todas pode ficar sobrando esse som aqui, dependendo, pode ficar um pouco sujo o som. E como ele está nas cordas mais agudas, ele é um pouco mais sutil também, ele não tem tanto peso quanto esse aqui. E o último acorde, essa é a opção mais difícil de tocar o Bm, na verdade, eu vou complementar. A primeira é fazendo o que é chamado de power cord, quando você tem o dedo 1 numa corda, e os dedos 3 e 4 nas cordas de baixo, duas casas para o lado. Fazendo o power cord na casa 2 aqui, da corda 5, da corda Lá, e usando as cordas soltas, você tem um acorde que, na verdade, não é nem em Si maior, nem em Si menor, mas ele funciona em Si menor quase sempre, mas também tem uma sonoridade um pouco mais soltificada. Você também poderia adicionar o dedo 2 aqui. Então manter os mesmos dedos e adicionar o dedo 2. E aqui você está praticamente fazendo o mesmo acorde do Si menor com o pestano, mas você tirou a pestana aqui, levantou o dedo 1 e está pressionando só aqui na casa 2 da corda 5. Então essa aqui é uma opção mais difícil, que tem um som interessante e tem um peso, mas que você já vai treinando esse acorde para, daqui a pouquinho, você já colocar a pestana aqui. Então essas são as minhas sugestões, desde os acordes mais simples até os mais complicados para você já ir no caminho de conseguir fazer a pestana nas músicas, beleza? Um grande abraço. Até o próximo.